Você não sabe o que a gente fez, Paulo? A gente, pra vir pra cá, a gente vendeu tudo que a gente tinha. Peraí, antes do visto, não? Antes do visto. Por que, Paulo? A gente tava muito apertado. Assim, a gente... Senão não ia ter dinheiro pra fazer nada. É, e muito caro, Paulo. Passagem e o visto. O que a gente fez? A gente vendeu o nosso carro. Tudo que a gente tinha era o carro, né? De valor. E as coisas de casa que eram boazinhas, eu dei pra minha tia, uns eu vendi. Aí, o que aconteceu? Aí, a gente foi vender o carro pra tirar o visto. Nossa, que loucura! Para agora, rapidinho. Hoje, que você já tá aqui três anos, já tá estabilizando, tá trabalhando... Cara, não é loucura se parar pra pensar? Antes, vender o carro. Não, e eu que cheguei lá na casa da minha mãe, de Malicuia, num dia anterior à entrevista, dizendo que já tinha entregue a casa. Só pra não ter que pagar mais um mês de aluguel. Peraí, tu vendeu o carro, pagou a assessoria de visto? Não, a assessoria e o passaporte, eu tinha o dinheiro, paguei. Eu só vendi o carro porque a gente queria comprar passagem, e porque a gente queria pagar o visto. que era caro. A gente não tava com esse dinheiro mais. Entendeu? Entendi. Porque quando a gente vendeu a nossa casa lá, a gente foi, investiu no restaurante, alugou casa, então, tipo, ficou zerado, né? E o que vocês fizeram com o restaurante? A gente passou o ponto. Ah, passaram o ponto de graça, praticamente? Ou vende baratinho? Ah, vende, tipo... Deixa eu lembrar, na época, acho que foi R$ 7.500. Entendi. Que era poeira, né? Pra converter em dólar. Então, conta, né? Você vendeu o carro, pagou o visto e foi... Entregou pra casa. Aí, pagou o dinheiro pra poder passar de essas coisas e chegar aqui. Ah. Ok. Antes do visto? Antes do visto. Eu cheguei na casa da minha mãe, o visto era numa quarta-feira. Eu cheguei lá na minha mãe num sábado, eu, as crianças e o Júnior. Porque eu já tinha falado pra minha mãe, mãe, a gente vai fazer... Vamos em junho, e em julho mesmo a gente vai embora. Então, vou ficar aí na sua casa tipo uns 15 dias, um mês, né? Porque aí eu já entreguei a casa, já me desfiz de tudo. Tô na casa da minha mãe, tá tranquilo. Antes de tirar visto. É. Você vai te falar uma coisa, até é interessante pra eu perguntar. Dentro do teu coração, tava certo que você ia conseguir ou tinha ainda dúvida? Eu tinha certeza, Paulo. Assim, eu tava em paz. A gente tem aquele nervosismo. É, o nervoso do incerto, mas você tava em paz com o resultado, seja qual for. Tranquilo, Paulo. Tava muito tranquila. Aí, o que a gente fez? Vendemos tudo e fomos pra casa da minha mãe pra tirar o visto e... Pra tirar o visto e... O que a dona Sueli falou? Filha, marido e três netos. É, é. Não tinha espaço. Ah, eu tinha que arrancar rabo, né? Que é normal. E tinha espaço ou não? Eu sou filha... Não, a casa é confortável. Tinha dois quartos, eu só era esposo, né? A minha mãe mora também num lugar... Você é filha única? Sou filha única. Ah, então, o teu preto mesmo até foi gostoso ter a filhinha de volta um pouquinho. É, quer dizer, né? Eu sou filha única. Aí, o que aconteceu? Nós chegamos na minha mãe no sábado. Aí, minha mãe falou assim, ué, vocês me falaram que já tinham feito o visto, que já tinha sido aprovado? Já vieram o quê, hein? Aí, a gente... Não, mãe. Eu, né? Eu, não, mãe. O visto é na quarta. Aí, minha mãe, vocês são doidos! É, mãe? Vocês venderam tudo, que não sei o quê.